Essa é uma homenagem de Fernando Santeiro ao nosso querido amado estado do Rio Grande do Norte Eu falo de Mossoró, Santa Cruz Caicó, Cangará e Jucâmera, Espírito Santo e Areia Branca Caixara do Norte, São Miguel e Parnamirim Falo de Macharanguá, Jardim de Piranhas, Monte Alegre, Montanhas, Taipu, Veracruz, Acarigua, Maré, São Tomé, Bolso Branco e Ceará, Mirim Eu falo de Alexandria, Vodopatu, Pedro Velho, Tenente Ananias, de Ipanguassu e de Lagoa Nova, de Jucurutu e de Tibau do Sul Falo de Campo Redondo, Santana do Matos, Brejinho e Areis, Parelhas e o Marizal São José do Campestre, Santo Antônio e Pacifica Campo Aretama, São Paulo do Potemgi, Estremós, Afonso, Bizea e Elmarinho, Cainal, Ubas, Dudantas e Bom Jesus Serra, Caiada, São Gonçalo do Amarante, Rio do Fogo, Chibaú, Martins, Vila, Flor, Viçosa, Upanema, Aço, Nova Cruz De Macaíba, eu falo na nossa linda capital Vem conhecer nosso Rio Grande do Norte Se encanta com as belezas de Natal Eu falo de Maca, Autos e Serra do Mel, São Miguel do Gostoso Nizia, Floresta, Lages e Serro Corá Ruais Novos e Lagoa de Pedra e São José de Ipibu Falo de Bento Fernandes, Alto do Rodrigues E de Mais Rosales, Vinha, Veia, Angicos Frutuoso Gomes, Pilões e Poeira, Lucrécia e Passagem Eu falo de Itajá, Jardim do Ceridó e de Lages Pintadas Pau dos Ferros e Porto Alegre e Serrinho Tabuleiro Grande, Lagoa de Velhos Falo de Francisco Dantas, de Lagoa Dantas Vája e Jundia, Rafael Fernandes Jabe e Ouro Branco Tendências, Pureza, Grossos e Paraná Porto do Mangue, José da Penha, Jacena Encanto, Pedro Avelino, Almino Afonso Sítio, Novo Cruzeta e Santa Maria Riachuelo, Lagoa Salgada, Serrinha dos Pintos Equador, São Vicente e São Pedro Bahia, Formose, Messias, Tagino De Paraúna, eu falo na nossa linda capital Vem conhecer nosso Rio Grande do Norte Se encanta com as belezas de Natal Eu falo de Apodi, Senador Eloide Souza Tenente Laurentino Cruz e Serra Negra do Norte São Francisco do Oeste, Timbaúba dos Batista Caixara do Rio do Vento e João Dias Falo de Cardaúba e São Pinto do Trairi Governador de Serra, Rosado e Janduís Florânia e Água Nova, Parazinho, Rui Barbosa Riacho da Cruz e São Fernando Eu falo de Campo Grande, Monte das Gameleiras Goianino e Luiz Gomes Marcelino Vieira, Pedra Grande e Barcelona São Rafael e Jandair e São João do Sabuji Falo de Boa Saúde, de Coronel João Pessoa Itaú, Pedra Preta, Senador Jorge Novelino e Doutor Severiano De Fernando, Pedrosa e São Bento do Norte Jardim, de Angicos, Galinhos, Rodolfo Fernandes E pelo Piquerra, Coronel Ezequiel Riacho de Santana, Santana do Seridói Triunfo, Ponto Igual Serra de São Bento, Rafael Godeiro São José do Seridó Para o Severiano Melo Antônio Martins, Olho da Água do Borges De Caraúbas Eu falo na nossa linda capital Vem conhecer nosso Rio Grande do Norte Se encanta com as belezas de Natal